Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Normalmente este canal é mais conhecido por a de Angola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Samba. Hoje nós vamos tentar resolver um problema que está a acontecer com o banco BAI mais direcionado ao BAI Direto. Para todos os usuários que estão atentando a fazer carregamento do banco BAI para a WISE, está aqui um problema. E nós vamos conseguir resolver este problema. A princípio, o problema em questão é o valor voltado no qual você quer fazer o carregamento. O BAI está com alguns problemas de exceder alguns valores. Por exemplo, se você tiver que fazer um carregamento, nós recomendamos que faça de 100. Ou seja, se tiver que fazer um carregamento de 500 dólares ou euros, faça o seguinte. Envie por etapa. Primeiro, faça os primeiros 100. Segundo, o outro 100. Assim, sucessivamente. Se as casas dos 100 não tiveram a funcionar, então baixe para a casa de 70 e 50. Faça o carregamento até o teu valor ser pretendido. Então, eu vou fazer uma simulação de carregamento. E depois... Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa tela aqui no nosso computador, né? Eu vou fazer o carregamento. Vou tentar fazer a simulação para vocês verem o problema que apresentam. Ok. Eu vou adicionar a minha conta e vou tentar entrar na minha conta. Eu já fiz o carregamento na minha conta Wise. Para quem não sabe fazer carregamento do Buy, na descrição do vídeo ficará o vídeo no qual ensina a fazer o carregamento no banco Buy. Pessoal, também gostaria de aproveitar o momento para pedir a todos aqueles que estão assistindo o nosso vídeo para curtir, se inscrever, dar aquela força ao nosso canal. É tudo o que nós precisamos. Neste momento, o nosso canal conta com 3.017 inscritos. Se você que está assistindo este canal, este vídeo agora, clicar, poderá aumentar. E o outro que estiver assistindo, clicar, poderá aumentar. Se você também sugerir para alguém, e se alguém gostar, poderá curtir e se inscrever e o canal aumentar. Não sabes a força que poderá ajudar ao nosso canal. Eu vou adicionar o meu código. Este código normalmente enviam para o número de telemóvel. Está em processamento. Por que eu decidi fazer este vídeo? É um vídeo em que muita gente está com este problema e não tem como resolver. Então, eu me senti na... Eu me senti... Obrigado, né? Eu me senti... Sentido. Por quê? Porque normalmente nós usamos os nossos cartões internacionais para fazer compras ou pagamentos digitais. Está a ver? E neste todo o tempo, eu acho que, se calhar, muita gente está a perder dinheiro devido a esse problema do Banco Baix. Se você, administrador do Banco Baix, está assistindo este vídeo, saiba que nós, empreendedor digital, estamos a sofrer devido a vossa gestão e falta de manutenção no vosso equipamento. Por vossa culpa, estamos a perder dinheiro, estamos a ficar pobre cada dia que passa. Vamos a nossa tela novamente. Vamos clicar em dólar, né? Para nós adicionar a moeda. Cliquei em dólar para a gente adicionar a moeda. Se vocês verem todo esse processo, eu tentei fazer carregamento e não deu. Eu vou adicionar aqui valores. Lembrando que eu já fiz o carregamento equivalente a 330 dólares. Eu vou, por favor, vou colocar aqui 300 e vou clicar em continuar. O processo está em verificação, né? Vamos adicionar o nosso método de pagamento. Eu vou pagar com cartão de débito. Se eu pagar com cartão de crédito, eu vou ser mais taxado, né? Por exemplo, no valor atual são 4 dólares e no cartão de crédito são 15 dólares aproximadamente. Então, está em processamento. Está aqui, esse é o meu cartão Dubai, né? Eu vou adicionar o meu código CDV Dubai. Vocês não podem ver, infelizmente. E vou clicar em efetuar o pagamento. Mas vai dar errado, eu sei que vai. Então, este é o erro que assola muita gente. A tentativa de pagamento com cartão não foi autorizado pelo seu banco. Por favor, tente novamente. Se o problema persistir, contacte o departamento de cartões do seu banco. E peça para que permitam pagamentos para WISE. Se preferir, você pode enviar dinheiro utilizando outro método de pagamento. Você viu que não deu certo. Agora, vamos tentar utilizar um outro método que dará certo, né? É o método que eu falei. Vamos clicar em quantia e vamos adicionar 100 dólares, né? 100 dólares, ok? Está em verificação, pagamento, cartão de débito e clicar em continuar. Faça isso até o teu valor CSD do seu cartão ByCamba. Vamos adicionar o seu código. E vamos clicar em pagar. Primeiro pagamento foi efetuado com sucesso. Você viu? Se não funcionar com o teu, deixa na casa dos 30 a 50. Eu vou clicar em entender e vou adicionar novamente 100 dólares para fazer 200 dólares. E depois outros 100 e vou terminar com os 50. Vou clicar novamente em adicionar. 100 de novo. Vou clicar em continuar. Vou clicar em cartão de débito. Isso vocês já sabem. Clicar em continuar. Vou adicionar o meu código novamente. E vou clicar em pagar. Ok. O nosso segundo pagamento funcionou e vocês viram. Eu vou clicar em entender e vou adicionar novamente o valor. Pessoal, este era o vídeo de hoje. Eu vou continuar a fazer o processo até o meu valor do cartão ByCamba EC10. Eu só vim aqui para fazer e anunciei para ti que o problema que o banco vai estar a passar é fácil de solucionar. Basta você baixar a quantia na qual você pretende fazer o carregamento. Por exemplo, se tiver que fazer de 50 e não tiver que dar certo, baixa para 30, 20, 10 e 5. Assim sucessivamente. Depois é só você repetir o número de vezes até dar certo com o valor que você pretende. Meu nome é Abel Pedro Samba. No dia de hoje eu vim aqui para ajudar todos aqueles empreendedores que estão a perder dinheiro por causa do banco By. E espero que você não seja ingrato. Ajuda o meu canal a crescer. A Tiangola é uma família. A Tiangola é uma irmandade. A Tiangola é tudo, mano. Um forte abraço e... Até já. E aí 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 E aí